O beleza morcegos e morcegos da nossa League of Shadows, sejam muito bem vindos ao nosso GTA E hoje vamos fazer Fúria rapaz, o Fúria em duas rodas toda sexta-feira E hoje a gente vai fazer um Super Stunt Sky É um cheio de cano Dádivas da vida no céu, vamos ver como é que vai ser, como é que vai virar Galera, deixa seu like, somente os morcegos e morcegas da nossa League of Shadows Deixa o like logo no início do vídeo E também clica no sininho pra você receber notificação quando tiver vídeo novo no canal Tem vídeos novos todos os dias, tá bom? E participa da campanha, cara, a gente tá arrecadando brinquedos e roupas, né, bem conservadas aí Pra gente levar pra galera carente fazer um big vídeo, uma big ação em dezembro Então manda parar, pra parar, parar, não, parar não, manda pra Goiânia, tá? A caixa postal tá na descrição do vídeo, valeu? Vambora, fio, vamo lá Só vamo, molecada, só vamo Qual moto vocês vão usar aí, véi? Acho que eu vou usar Akuma, hein? Tô indecisa, hein? Eu acho que eu vou de Akuma, véi Rakuchou? Mas esse aqui não é a nova, não Esse aqui é a véia A véia é ruim Deixa eu ver, eu vou... Eu vou de Rosinha Mary Kay e pronto De Akuma amarelão Pronto, fio Vai ser só... 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 Vitória, mano Vamo lá, vamo lá, vamo lá, time Sem totó, hein, mano Sem totó, seus cotocos Embora vai ser um pouco difícil, né? Mas vamo lá Vamo ver como é que vai ser Vamo buzinar, time Vamo buzinar E começou a delícia, véi Vamo lá, Stage Dragon aí Já começou ali... A tinhagem começou ali atrás Vocês viram isso, né? Olha esse Stage Dragon, rapaz Vou buzinar também E vamo! Começou Eita, rapaz Eita, mano Já rodei aqui, fio Eita, mano Ai, ai Só não me derruba, time Você pode bater, mas só não me derruba Eita, nois Eu tô... Eu não paro de voar, véi Ah, acho que agora eu peguei o jeito disso aqui, hein, mano Galera, eu juro pra vocês que eu já tentei renderizar o máximo possível De uma melhor qualidade Pra não ficar essa imagem ruim Mas o problema é que é o YouTube que detona isso também Mas a renderização também É muitas cores, é muito pitch rate, entendeu? Pra um programa de edição aguentar isso aí Eita, eita Vai, mano Nossa, eu tô incesto, cara Vocês querem ver, né? Vocês querem ver a virada épica, né? Eu vou dar uma virada Por favor Vire e monta, vire Vamos lá, isso Quem é esse aqui? É o Rudy! Vou dar totó no Rudy Mentira Ai, tô vendo Ah, boa É o Rudy mesmo, rapaz E aí, Rudy? Que milagre, mano Você não me deu o totó, fio Vai chover E que bom que vai chover, né? Porque o calor tá demais Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa É nesse... Ai, foi mal, desculpa Nossa, quase que eu badei Ai, quase que eu dei um totó no amiguinho Só o cara parando a moto No meio do caminho, velho De qual que é daquilo ali? Olha que lindo, velho Eita Eita Bora, bora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, monta, pega Hum Não peguei, não peguei Pega o checkpoint, monta Vai, 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 vai Ai, boa Consegui Só que tem os caras que conseguiram fazer Essa curva melhor que eu, parece, hein? Ou não Ou não, fio Olha essa virada de jogo, velho Olha essa virada de jogo, mano Monta rei dos motoc... Da motoc Eita, moleque Ganhei, cara Eita Eita Monta Você tem que... Eu tenho que... Você não pode morrer, monta Não, monta Boa, garoto Que que é isso, fio Olha essa, velho Que que aconteceu Que que eu consegui dominar tudo ali Acho que aquela rampinha Por cima, velho Acho que muita gente rodou naquilo ali, né? E eu acho que ainda fui muito sapiente Ainda consegui passar de buenas, mano Olha o cara voando, velho Olha lá, tá vendo? Olha lá, a gente tá faltando só o Lucas E ele tá em 7 Ele não para de cair Segura o triângulo aí Ô, sapeca O Y aí Vai morrer, fio Ó, que morreu Ó, então é essa aí, ó Essa é a... É a do mal, ó Ah, não, essa aí é a última Tá tranquilo Essa aí tá fácil, velho Como que o cara conseguiu cair lá embaixo, velho Beleza, galera 10 segundos para o NC Ó, eu conto... 8, ó 7, ó 6, 5 Vai morrer de novo 5, 4 Não, morreu não Eita, não Eita, nós Eita, velho O cara tá bugado, fio E ganhamos aí o Monta Rei da Mó Toca, fio O cara quer repeteco Que por quê, cara? Acabou, velho Acabou Pista rápida é assim, ó Entendeu? Level 137, mano Isso aí, mano Só subindo Só subindo Cadê? 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 Yeah! Explosões Aí, ó Faz pose, cara Até a plantinha tá feliz Com o Monta ganhou Você viu ali, pulando? Bom, quem ficou em primeiro foi eu Segundo foi o Massa Terceiro foi o Xande Quem ficou de quatro foi o Stange Dragon E quem ficou de quatro em double foi o Belly Quem tomou o NC foi o Felipe O Torista, o Wolver O Deco e o Diego Olha só, rapaz O Léo não tomou o NC? Tomou? Acho que ele tomou, velho Porque ele não tá nem aparecendo aqui Deixa eu ver Ai, tomou Tá lá embaixo Mas não repeteco, filho Vambora Só mais uma pra Porque você foi Foi, 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 foi Foi, foi, foi Foi, foi, foi Vamos lá Jesus! Como tá calor, velho Eu tô usando essa jaqueta Pra ficar bolado Bonito pra vocês, entendeu? Mas tá difícil Purpo, pô, pô, pô? Dylan Sterling? Skate jogando Skate nas veias Skate no Fse Galera, a diferença De ter barba Ou não É porque com a barba Eu fico mais velho Mais boladão, né? Mas cara de mau Aqui fica um cara De sapecão, entendeu? Sapecudo Unlec, molequeเลpe Garoto pimpão, entendeu? Vamos lá Olha essa pose, velho Por que meu personagem Adora fazer essa pose? Claro que eu tenho Dessa pose, fio Esse demônio Olá e começou a delícia mano vai já empinei já foi empinar nessa curva aqui também a delícia foi lá o mano vamos torcer para que eu mit novamente hein o mitando em busca das mitadas em novamente hein isso aí moço rapaz eu tô fazendo essa volta mais rápido que a primeira o louco o louco tio a nossa foi um mito isso aqui velho ai nossa eu achei que eu ia cair da moto agora que eu fui de cara no negócio ali vó lá vó lá vó lá ok passou vixi mano mano eu sou o rei do tubo fi oi 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 vai 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 só vamos só vamos eu ficar mais caladinho aqui para concentrar né tio fazer os negócios os bagulho mais bonitinho nossa vai porcaria tem um cara atrás de mim quem é que tá atrás de mim nossa bati ele caguei tu olha olha fi olha o Yuri mano só vamos Yuri hora da verdade Yuri é hora da verdade agora em Tá vendo? Era essa porcaria que a galera morreu, fio Nossa, mano Que saco, a hora da verdade, fio Que rei do tubo queima Ah, eu fui entubado agora Não, eu fui sacaneado Pera aí, vai lá, vai lá Aí, ó Só fez o reto ali, ó Ah, mano, é fácil de passar Eu que vacilei também Mas quem sabe, né, quem sabe Tem chance, tem chance Tem nada, viu, acabou já Pô, errou aquilo ali e perdeu Já era É, vou tentar mitar pra vocês aqui, ó Beleza? Vou tentar controlar a moto Até chegar lá no checkpoint, hein Até chegar no checkpoint, hein Ih, passei Passei ainda, nossa, mitei Uh, fiz um all right, véi Ainda deu pra arrumar a moto Pra bater embaixo ali Bateu embaixo também, véi Ah, pronto Já que eu não fiquei primeiro Dá essa mitadinha no final pra vocês Uh Você é louco, cachoeira Fale pra mim que eu não fiquei de oitava em dobro Não, não, quatro em dobro Please, please, please Vai lá, Rudy O Rudy tá sofrendo, tadinho Vai, Rudy O Rudy tá tombando esquerdo e direito Você ganhou, Yuri Espero que você tenha ganhado, cara Que você mandou muito bem Vamos lá Ih, o Yuri não ganhou, véi Que pisado Ficou em terceiro Você errou também, cara? Ah, o overlock passou Ah, o overlock passou no finalzinho aí Seu sapeca Vai, tem que fazer igual eu, Rudy Tem que mitar batendo na parede e já descer, fio Né, rodou, né? Não deu certo não, né? Não consegue, né? Não consegue Mano Replay pra vocês verem Que lindo que foi aquele salto E quinta colocação Quase que eu fiquei de quatro, hein, Joe Quase Ainda bem que cê Overlock Ainda bem que cê me passou no finalzinho, véi Cê não tinha ficado de quatro Cê acabou ficando aí É, que porcaria Para o povo Não para de me chamar aqui, véi Meu Deus Ih, o Lucas Ah, a plantinha dançou pro Lucas também Isso aí não, pô Era só eu, pô, plantinha Esse é belos pro de seu zubum Primeiro foi o Lucas Segundo, Stage Dragon Terceiro foi o Yuri Quem ficou de quatro foi o Lucas Obrigado, Lucas Por isso E quem ficou de quatro em novo Foi o Cavaleiro Que deu o dislike ali, véi Moleque Valeu time Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo De GTA aqui pra vocês Nossa fúria em duas rodas Amanhã nós temos velozes Ontem tivemos rolezinho Tem vídeo novo Todos os dias no canal Tá bom? Então acessa aí Clica no sininho pra receber E não se esqueça Assista o vídeo que tá no canal Pra você participar da campanha Mandar pra mim pela caixa postal Roupas Tá? E brinquedos Bem conservados Pra gente fazer uma grande campanha E fazer uma grande doação Em dezembro Tá bom? Que vai ser o aniversário do canal Um forte abraço Até a próxima E fui Moleque É isso aí Valeu Woo Tchau Tchau